Papel de parede importado, olha só, lavável vinílico, é aqui na estrela papel de parede, é a semana do Arrasa Preço Limpo Estoque, pra arrebentar, olha só, você vai encontrar essa grande variedade aqui. Sim, olha aí, papéis de parede do mundo inteiro, todos são importados, tá? Aqui tem variedade de preço baixo e qualidade, a partir de R$ 49,99. A partir, tá? Aproveita também, você vai encontrar aqui adesivo, um super preço, vamos virar que você vai encontrar esse adesivo aí, ó. O rolo do papel adesivo está saindo com 70% de desconto, de R$ 149,99 por apenas R$ 49,99 o rolo no papel adesivo. E o alto adesivo, se já é um pouco maior o rolo, você pode colocar qualquer superfície na cozinha, também no banheiro, por exemplo, na sua sala, você mexe do jeito que você quer. É isso aí, rolo no papel adesivo do maiorzão, 1,22m de largura, essa proposta é fácil de instalar, tá? Está saindo R$ 35,99 o metro. E pra fechar com chave de ouro, ali? Olha aí, papel coleção metrópole está saindo com 50% de desconto, de R$ 100,00 por apenas R$ 49,99. Tendo teu topé, aqui em Santo André já chama no zap. É isso aí, 953402862, chama agora no WhatsApp, eu vim pra loja. Pela, papel de parede. Ligue, hein?